Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar sobre um rumor, que eu acho que já nem é mais um rumor, é quase uma confirmação de que nós teremos novos episódios da série animada do Batman. Sim, aquela série clássica dos anos 90 que revolucionou, que virou uma referência de como fazer bem feito uma série animada de super-heróis. E pra muita gente, Batman The Animated Series acabou se tornando a maior obra do Batman, já feito de todos os tempos, de todas as mídias. E realmente, essa série animada é demais galera. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, dois recados muito rápidos pra vocês. O nosso grande parceiro editor, esse é o senhor, lançou no Brasil o HQ Cobra Kai e a saga Karate Kid continua contando a história de Johnny Lawrence. Galera, essa é toda a história de Karate Kid 1 sobre a ótica, sobre o ponto de vista do Johnny Lawrence. Isso é muito legal e liga diretamente aos eventos do primeiro episódio da série Cobra Kai. Galera, tá muito legal essa HQ. Eu já fiz um review, o link tá aqui no card. E vocês podem concorrer a um sorteio dessa HQ aqui sendo inscrito do nosso canal. Pra participar desse sorteio, o link está aqui na descrição. E se você quiser comprar essa HQ, o link pra comprar com todo o conforto da Amazon também tá aqui na descrição. Esses são os recados e muito obrigado mais uma vez pela editora Excelsior por lançar esse excelente material em português. Muito bem, vamos lá. Durante uma edição do podcast Fat Man Beyond, que é o podcast do Kevin Smith, um cara muito influente em Hollywood. Um cara muito nerd e um cara que sabe tudo e tá sempre por dentro e conhece todos os bastidores da Warner e da DC. Ele tem um podcast chamado Fat Man Beyond, que é ele e o apresentador Mark Bernardin, que são dois grandes nerds, dois grandes ícones da cultura pop americana. E eles estavam conversando e um sabendo da influência do outro dentro da DC, eles levantaram a possibilidade da Warner estar lançando no HBO Max novos episódios da série animada do Batman. Durante esse bate-papo meio de brincadeira, o Kevin Smith acabou quase confirmando que essa série está em produção e que a qualquer momento a Warner e a DC irão divulgar que teremos novos episódios, então, de Batman The Animated Series. É uma série clássica que marcou uma geração, é uma série que trouxe pela primeira vez a Arlequina nesse universo do Batman e foi nessa série que a Arlequina acabou ficando tão popular. Mas essa série ficou muito popular e muito famosa porque ela foi muito inspirada nos filmes do Batman, do Tim Burton e nas HQs de Frank Miller, que trazia um tom bastante realista, com umas pegadas de suspense, de policial, de perseguição, aquele thriller psicológico sensacional e essa série acabou virando uma febre. Tanto que quem faz a dublagem do Coringa é o nosso eterno Luke Skywalker, Mark Hamill. E essa série foi ao ar de 1992 até 1995 e teve ao todo 85 episódios. Além da narrativa sombria realista, essa série foi muito caracterizada pelo traço único do Bruce Timm, esse excelente artista, que ao lado do Paul Dini e outros produtores conseguiram criar roteiros, que deixou a galera conectada nessa série do início até o final. Fez tanto sucesso que ela recebeu vários derivados, inclusive uma série animada do próprio Superman. Essa série foi tão aclamada nos anos 90 que eles chegaram a ganhar o prêmio máximo da televisão. Eles levaram quatro estatuetas do Emmy. Durante todos esses anos, os únicos desenhos que a Warner havia conseguido de verdade emplacar era o desenho do Pernalongo, o Lonnie Toomes e o Time Toomes Adventure. E a série animada do Batman chegou trazendo um resultado bastante inesperado para o estúdio e isso acabou se tornando um produto muito rentável, que evoluiu e nós vemos raízes até nos dias de hoje nas maiores animações da DC, que ainda continuam muito boas, por sinal. Toda trilha sonora dessa série animada foi escrita pelo Danny Elfman, que também fez a trilha sonora dos filmes do Batman do Tim Burton. Então dá pra ver que existe uma semelhança e uma coisa parece um pouco conectada com a outra. Uma coisa bem legal também nessa série é que o dublador do Batman, o Kevin Conroy, ele conseguia fazer duas vozes, uma voz pro Batman e uma voz pro Bruce Wayne, separando a personalidade deles. Isso é muito legal. E aqui no Brasil, quem fez a dublagem clássica do Batman, inesquecível, foi o Márcio Seixas. Eu sou a força do bem. Eu sou... O Batman! Entre vários episódios clássicos, a série também deixou muito popular o vilão Senhor Frio, além também de contar histórias bastante dramáticas como a origem de Dick Grayson. Alguns episódios eu considero obras de arte, como Nada a Temer, A Busca do Demônio e A Própria Origem de Dick Grayson, pra mim são obras definitivas desses personagens. Galera, se você não conhece, vai atrás porque vale muito a pena. E se você já conhece, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa série e da possibilidade de termos novos episódios. Não tem nada confirmado ainda, mas a qualquer momento a Warner pode se pronunciar e acabar confirmando essa série. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Um abraço a todos!